A CIDADE NO BRASIL Olha lá, que nem a guarda Abraçar a cabeça Abrir a lapela Certo? Espere aqui Bem justinho o ombro Agora eu vou Jogar minha coxa embaixo da coxa dele E colocar o pé perto do quadril Agora essa mão entra Estou sem espaço aqui Não consigo entrar, é tão fácil Olha o joelho Muito bem Píceps colado aqui na coxa Certo? Pé firme no chão Agora com a outra perna Vou apoiar Bem justinho aqui no caso Não escapar Com essa perna de baixo eu vou empurrar a caixa dele Certo? Vou sair da meia Antes de voltar A barriga pra baixo Vou segurar aqui na calça Domingo dessa perna Pra evitar aquele Óleo mesmo Certo? Vou segurar aqui Estabilito Certo? 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 Alema a peça Certo? Certo? Amor Daqui eu tô sem agulha para levar Você não tem muito dono para jogar a mão dele na direção da luta. O que vamos fazer? Põe o pé no chão. Vamos lá. Tire. O que eu tirei? Posso fazer para cá. Ou eu jogo a mão dele para cá. Volto. Beleza?